Olha isso aí, olha, e a vaga dentro da água, olha, olha isso aqui o menino magrão, olha isso aqui, olha o instrumento de trabalho dentro da água, chama bebê, um anzolzinho só magrão, olha a outra lá indo embora pai, ai pai busca, tá fisgado, tá fisgado, vamos lá, vai buscar outra vaga galera, olha, escapou magrão, vamos lá magrão, vamos magrão, olha isso aqui tá no alho, vamos magrão, vamos que dá tempo magrão, vamos Aí, vamos, vamos que dá tempo, tá fisgado lá em, desceu as duas, essa macia aqui é foda, essa aqui usa, você botar um pouquinho, eu não uso magrão, vamos joga lá em cima que vai pegar magrão, vamos Isso aí, estamos na recuperação aqui, ele pegou uma, a outra, a vaga levou dentro da água Olha isso aí galera, bastante ação hein Isso é muito bom, vou parar de tentar pegar É isso aí, foi embora Falei na via aqui, falei ué, que que é isso aqui, cara Tem molinete lá, Luciano? Não, fui pegar o fruto Não tem aí, ó, no carro, mas tem carretilha